Vou agora com a Mônica Novaes, porque tem muita gente aí que já tá pensando na ceia de Natal, que tá chegando, é amanhã. E olha só, gente, entre tantas delícias dessa época do ano, as frutas não podem ser esquecidas. A Mônica tá chegando agora pra mostrar quais são essas frutas mais procuradas. Eu gosto da uva, viu, Mônica? Bom dia! Bom dia, Natália! Uva não pode faltar, né, na ceia de Natal, nessa mesa. E as frutas ajudam a trazer aquele equilíbrio pros exageros do final de ano, né, ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Mas vamos começar falando das frutas. Eu tô aqui na banca da Cíntia. Olha, ela tava aqui posicionada comigo, mas feira, trabalho, é assim, o cliente chega, ela tem que atender. Bom dia, Cíntia! Bom dia, tudo bem! A Natália tá lá perguntando o que é mais procurado nesse fim de ano. Bora lá mostrar, porque aqui tá tudo... Bora! Bora! Nós temos a Niagra, né, a uva tradicional do Natal, que é essa uva, né, que nós temos essa caixa também. Todo mundo quer a caixa da Niagra, né? Ela costuma vender assim, mas as pessoas preferem na caixa. Né, essa é a tradicional, ainda mais essa marca aí, né? No fim de ano, a gente vê uma frutinha diferente que a gente não vê durante o ano todo, que é a cereja. Cereja, temos a cereja, a cereja fresca, do Chile, viu? No meio do ano tem a americana e no final do ano é Chile. Olha, Natália, e ela tem frutas bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver, né, no dia a dia. Essas frutinhas aqui, ó, são as amoras, frambuesas. Frutas, mirtilos, aí tem as ameixas, né, as frutas secas, a uva passa, clara, a escura. Polêmica uva passa, né, que tem gente que adora colocar na farofinha, no arroz, tem gente que não suporta. As castanhas e a lixia, ó, a qualidade dessa lixia. A lixia, docinha, essa é uma lixia paulista. A lixia foi uma fruta que durante muito tempo as pessoas não tinham muita familiaridade com ela, agora já faz parte mais de uma rotina. Ela é bem natalina porque, olha aí o formato dela, né? Agora eu queria que você mostrasse pra Natália, Natália que tá esperando o neném aí, tá esperando a Giovana. Natália, acho que tá comendo bastante fruta por recomendação da nutricionista, mas Natália, você conhece essa frutinha aqui? O nome dela é meio difícil de falar, vou pedir pra Cíntia me dizer. É o achachairu, é uma frutinha boliviana, mas nós já temos aqui, ela é muito, ela se adaptou muito rápido com o nosso clima. Então ela já é produzida aqui no Goiás, né, no nosso Goiás. Olha só que linda que ela é, ó, eu vou pegar porque eu... É rica em vitamina C, viu, antioxidante, é excelente. Uma fruta muito boa, muito gostosa. Natália, ela já tinha me oferecido pra experimentar, eu achei que tem gostinho, que lembra muito a graviola, não sei se você gosta. Vou, vou experimentar de novo pro pessoal em casa ter noção de como ela é. Ela tem essa casquinha, corta facinho e no meio ela tem uma sementinha, isso aqui é a polpa. O que é o nome dessa fruta aí pra mim, minha irmã? Quer falar o nome dessa fruta de novo. Como é que é o nome da fruta, gente? É boa, viu, docinha, ela é massinha. A-A-Tch-Chaya. A-Tch-A-Tch-A-I-R-U. A-Tch-A-Tch-A-I-R-U. Eu vou aprender agora até o final do jornal, eu vou aprender a falar. A-Tch-A-Tch-A-I-R-U. Mas conforme a Cintia explicou, ela já é produzida aqui em Goiás. Sim, já temos, já temos aqui na região. É uma frutinha muito fácil, é jogar, ela produz, é muito rápido e se adaptou. Isso. E a gente tem ali, vamos continuar, vou deixar o Samuel passar na frente, só um minutinho. Ô Mônica, o povo gosta muito também de melancia, abacaxi, né? Um abacaxi bem docinho. A mercinha nacional também, que é muito procurada, né? Também gostam dos tradicionais. Mas a Natália tá falando aqui comigo, Cintia, que o pessoal também não abre mão das frutas tradicionais. O abacaxi sempre tem o seu lugar, né, aqui? Sim, sim. Aqui, ó, o meu vizinho, aqui nós somos, a gente trabalha com parceria. O que eu não tenho, aí a gente pega aqui do nosso vizinho, o Dedé, o rei do abacaxi, mais adinha. E assim, é qualidade, né? A gente pede pra eles, eles separam com todo carinho pra nós. E o segredo é chegar cedo na feira pra garantir as melhores frutas? Também, também. Mas a feira, ela tem esse diferencial. Porque a qualquer momento que você chegar, as frutas já estão selecionadas. A gente não tem aquela fruta, assim, menos madura, mais madura. É no ponto que o cliente gosta, né? Aquilo que ele... Qualidade que é... A gente vê aqui, ó, a Cintia é bem cuidadosa, as frutas estão todas aqui, né? Sempre jogando uma aguinha pra manter ela sempre fresquinha, manter a temperatura. Isso mesmo. A gente preza muito pela qualidade, né? O cliente tem que chegar e levar pra casa aquilo que ele tá escolhendo. É isso que a gente oferece. A gente come primeiro com os olhos, né? Só de olhar essas frutas lindas aqui, a gente já se sente estimulado a querer consumir. Isso mesmo. Aí nós temos, ó o tamanho daquela ameixa, uma ameixa importada. Aí temos a pitaia, temos a pitaia, temos a pitaia polpa branca, que é essa aí. Temos a pitaia polpa vermelha também, que ela é muito bonita. Ela serve como pra... pra tá enfeitando, né? Além dela ser saborosa, ela serve pra tá enfeitando a ceia de Natal. Muito legal. E são 20 anos aí de experiência. São 20 anos, 20 anos procurando o melhor, né? Muito obrigada, então, a Cíntia, né? E agora eu vou aproveitar, a gente convidou, a TV Record convidou um nutricionista pra vir aqui, né? Até esse ponto onde estão as frutas, concentradas as frutas, pra falar de como equilibrar esse fim de ano, né? Que a gente acaba, já que a gente tá falando de fruta, né? Enfiando o pé na jaca, mas o Ricardo veio aqui pra dar algumas dicas. Ricardo, bom dia. Bom dia. É possível a gente fazer, então, o equilíbrio graças às frutas? Sim, sim, sim. É muito importante a gente procurar uma dieta mais balanceada e você procurar consumir mais frutas durante essas festas de fim de ano. Porque assim a gente consegue também tentar evitar um pouco o excesso do açúcar. As frutas, de um modo geral, elas têm baixo índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade com que a gente, com que algum alimento aumenta o açúcar no sangue. Ou seja, quanto mais baixo o índice glicêmico, menos vai ser a quantidade de açúcar no sangue em pouco tempo. A gente pode, e a gente pode inserir as frutas na sobremesa como uma forma desse equilíbrio? Sim, uma ótima forma também é você inserir as frutas na sobremesa. E uma dica muito importante também é você procurar comer as frutas em vez de fazer suco de frutas. Porque quando a gente faz o suco de frutas, a gente concentra muita frutose. Então é importante você tentar evitar o excesso de frutose também. E assim, comendo a fruta, você evita o excesso do açúcar. Aqui, né? Você viu aí uma grande variedade. A Cíntia tem tanto as frutas tradicionais como frutas desse período, frutas importadas. O que o pessoal pode levar para a mesa, na ceia, que seria uma fruta leve, uma recomendável? Sim, as melhores são aquelas de menor índice glicêmico, como eu falei. Porque elas vão aumentar menos o açúcar no sangue. Então, por exemplo, a maçã tem um ótimo índice glicêmico. Temos também ali o kiwi, que é também riquíssimo em vitamina C. Temos as cerejas. Cerejas, frutas vermelhas, são também baixas no índice glicêmico. Tem um baixo teor de carboidratos. Então, elas serão muito boas também para você inserir na sua refeição natalina, na sua sobremesa. Podem ser só consumidas mesmo, a fruta está ali à disposição para o pessoal depois consumir ou colocar num docinho, né? Sim, exatamente. Ou você pode também colocar na sobremesa que você preferir. Pode fazer uma salada de frutas, frutas vermelhas, como por exemplo. Aqui eles têm uma variedade muito grande de frutas vermelhas. Tem ali framboesa, amora, tem o mirtilo, o morango, cereja. Então, dá para fazer uma salada de fruta muito bacana, riquíssimo em nutrientes, com baixo índice glicêmico. E que será muito bom também para você ajudar a evitar os excessos. E a digestão, hein? Depois que você já fez aquela, cometeu aquele excessozinho, tem alguma frutinha indicada? Temos sim. Temos o abacaxi, que ele é rico em uma enzima que ajuda na digestão. Então, o abacaxi vai ser excelente para você consumir após a refeição, para ajudar você a ter uma melhor digestão. A gente sempre fala também, um suquinho de limão, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Ou um suco de limão também é muito bem-vindo. Porque o suco de limão, ele ajuda você a produzir mais o ácido gástrico, que é o ácido que ajuda na digestão da sua refeição. Ricardo, muito obrigada por ter vindo aqui e passar essas informações. Muito obrigado. Boas dicas. Agora, Natália, a gente vai com uma terceira entrevistada, que gentilmente também veio aqui à feira encontrar com a nossa equipe. Vou chamar ela aqui, é a Michelle. Olha que lindo isso aqui na mão da Michelle. A Michelle agora vai contribuir aqui, a gente falando de frutas, de fim de ano, natalinas, para falar de uma sobremesa. A gente falou aí da uva, que é uma fruta muito procurada, são vários tipos de uva, né? Bom dia, Michelle. Bom dia. Que sobremesa é essa? Essa hoje é uma taça de ninho, com brigadeiro branco e uva verde. A gente escolheu a uva verde porque é uma fruta muito usada no Natal, né? O pessoal gosta muito. Aí a gente ainda tem a opção de estar enfeitando com alfisales, que fica bem bonito, né? É uma frutinha mais exótica. Isso, é uma frutinha mais exótica. Além de muito decorativa, muito gostosa também, né? E qual a dica para fazer essa receitinha aí? Será que a gente consegue, nesse tempinho que a gente tem agora, de explicar para quem está aí? Brigadeiro. Todo mundo, acredito que todo mundo saiba fazer o brigadeiro, né? Então, é aquele brigadeirinho básico, caseiro, que todo mundo sabe fazer. Vai montando as camadas de brigadeiro com ninho e vai intercalando aqui a fruta. Hoje a gente trouxe a de uva verde, mas a gente tem a opção do morango, do docinho de abacaxi, que até o nutricionista acabou de falar, a gente pode fazer um docinho do abacaxi e usar na taça também. Tem alguma diferença, por exemplo, quando usa o morango? O morango é uma fruta mais ácida para a sobremesa durar mais tempo. Qual que é o segredo? Isso, o ideal é não usar o morango fresco, porque ele pode perder mais rápido a sobremesa. Então, às vezes, melhor fazer uma geleinha, que pode ser igual ele estava falando, só do morango ou até mesmo de frutas vermelhas. E isso aí você fez, está tudo bonitinho, pode fazer uma forma maior, pode fazer unidades individuais? Ou unidades individuais, fica lindo também. E outras sugestões para usar frutas? A gente pode estar usando aí frutas, igual ele falou da salada de fruta, montada no coco. A gente tem a opção de, às vezes, estar fazendo a salada de fruta ali decorada com gelatina. A gente pode fazer a gelatina, jogar ela em cima das frutas picadinhas, dá uma sobremesa também excelente. Ajuda a tirar um pouquinho da culpa, né? Muito, muito. Porque agora, nessa época, a culpa é grande, né? Muito doce. Muito obrigada, então, Michelle. Olha aí, viu, Natália? A Natália deve estar ali com água na boca. Ô, irmã! Não fala não! A gente quando está grávida. Parece que tudo fica mais bonito, mais gostoso. Manda essa taça dessa sobremesa para cá, Mônica. Agora, para tentar comer com menos culpa, né? Mas, como o nutricionista falou, não exagerar. Tudo com moderação, aí a gente pode comer de tudo um pouquinho, né, Natália? Exatamente, Mônica. Obrigadão, viu, pelas dicas maravilhosas. Se você quer seguir na linha fitness, ouve o que o nutricionista falou. Se você aí ficou fitness, né, nos últimos 15 dias, se manteve aí na linha para poder enviar o pé na jaca, como a Mônica disse no Natal. Porque, gente, Natal é uma vez por ano, Ano Novo também. É o dia de você sentar, comer aquela comidinha boa, colocar uva passa. Eu sou da turma da uva passa. E vocês aí, gente, como é que é? Eu gosto de uma uvinha passa ali no meio do arroz, misturado ali, tudo misturado. É gostoso demais, é a cara do Natal, né?